O Ministério da Saúde clarifica que o Ministério da Saúde clarifica que o Ministério da Saúde O Ministério da Saúde clarifica que 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 o Ministério da Saúde clar o acontecimento primeiro. E eles dizem que as facilidades são, quando há táxi ou ambulância, eles partam se ambulância ou táxi. Eles não podem acontecer. Só que os pacientes têm as facilidades são. E as facilidades são, eles não podem imaginar a interpretação ou a interpretação. Eles não têm interesse. Mas é o problema. As famílias nos agradecem. E no momento, depois de 4 ou 5 minutos, eles partaram até Nekeras. Eles não podem fazer facilidades são. Depois, nós observamos as famílias, 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 movÌ military, e as famílias, aliás pelo evasão. As famílias, o bom termínio O outro é que tem o feto de timor. Então, o feto de fotografia, o que significa a foto e a foto? Então, quando você tem a foto, o que significa preservar a dignidade humana ou a privacidade dos pacientes? E a domingo é uma publicação, foto e a mídia social. Quando a Inan Ida Nebe Partos, desde o posto de Saúde, barriga na tarbora livre, também o pessoal de Saúde e posto de Saúde refere-se. Celina Lopes, Dilma Suzete, ZMN.